Fala aí galera, beleza? O Paulo tá falando com mais um vídeo ao vivo, diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos. E vocês sabem que esses vídeos ao vivo são os melhores? Por quê? Porque você vem profissional aqui falar e explicar tudo aquelas coisas que a gente tem dúvida, a gente não sabe para quem perguntar. Por que você vai na internet? Tem um milhão de gente falando um milhão de coisas diferentes e você não sabe quem acreditar. Um fala, vai para a esquerda, vai para a direita. E hoje nós vamos falar sobre escola, sobre ensino superior. Não tem nem outro canal desse esqueminha do canal Perguntas aqui, fala sobre América, que já trouxe diretores de uma faculdade, aqui uma faculdade de brasileiros para brasileiros, aqui nos Estados Unidos. Chama Umbra College. Vocês vão saber, então deixa eu, antes de eu apresentar com quem eu tô, deixa eu explicar o que vocês vão aprender hoje. Nós vamos aprender, bom, primeiro coisa, o que é o college, qual a diferença de college para a universidade, a diferença do MEC do Brasil com o MEC dos Estados Unidos, nem sei se tem o que você precisa fazer para estudar aqui nos Estados Unidos. Vamos aprender sobre, sei lá, um monte de coisa. Tem umas perguntas que eu selecionei aqui, deixa eu até pegar aqui para depois não falar besteira, que foi as perguntas mais perguntadas que as pessoas têm. E eu tô aqui com o Francisco e com o Alfredo, que são os diretores da AMBRA e todas as informações da AMBRA estão aqui na descrição deste vídeo. Eles vão dar um, hoje, eles vão explicar o basicão sobre ensino superior aqui nos Estados Unidos. Daí, no mês que vem, eles voltam com mais detalhes. A gente vai fazer pergunta e resposta para tirar a tua dúvida de como estudar o ensino superior aqui na AMBRA. Resumindo, deixa eu apresentar os caras que eu falo pra caramba. Estou aqui com o Alfredo e com o Francisco. Beleza, Alfredo? Francisco, tudo bem? Oi, Paulo. Beleza. Jóia. Então, vamos lá. Primeira coisa, brigadão por você estar. O Alfredo está lá no Canadá. Ô, Alfredo, hoje fez um mó calorzão aqui. Não fez, ou, Francisco? Fez. Eu fiz. Como que está o tempo aí no Canadá? Ah, está um, dois graus hoje. Está quente. Nossa, a gente fez acho que 85 hoje aqui. Mas você lembra que mês passado tinha um friozinho aí em Orlando? É porque eu estava aí, eu levei um frio aí para Orlando. Nossa, é verdade. Aproveitar, agradecer o cabelo que está ali online, monitorando e ajudando aqui, como sempre. Beijão, cabelo. Obrigado. Vamos lá, Alfredo. E vou começar com o Alfredo, depois o Francisco. Rapidão. De onde você era do Brasil? O que você fazia? E depois do Francisco, de onde era? O que você fazia? Daí já volta para o Alfredo e me explica mais ou menos sobre o Mac. Que nada mais é do que a empresa que dá credibilidade para o ensino no Brasil. Mais ou menos isso, né? Depende. Vamos lá. Eu sou natural de São João dos Patos, no interior do Maranhão, tá? Eu estudei e fiz meu ensino superior em Brasília, na UNB. E desde 2002 eu trabalho com tecnologia voltada para o ensino. Então, publiquei alguns artigos acadêmicos nisso. Na época eu era servidor público e, depois de um tempo, me juntei ao Francisco e outras pessoas. E nós começamos a empreender na área de tecnologia para o ensino superior, que acabou culminando aí com a criação da Umbra College. Legal. E isso aí, Francisco? Eu nasci em Lorena, interior de São Paulo, né? Mas, embora eu tenha nascido lá, eu nunca morei lá de verdade. Eu me mudei para Brasília com menos de um ano de idade. Então, eu me considero de Brasília, né? E depois de concluir o ensino médio, eu fui fazer faculdade, fazer engenharia em Florianópolis. Sou formado em engenharia. Conheci o Alfredo de Brasília, né? E, depois do meu curso de engenharia, eu abri algumas empresas no Brasil, mais na área voltada para a tecnologia. Mas eu sempre tive uma experiência no lado empreendedor. E, depois, junto com o Alfredo e outras pessoas, a gente abriu a AMBRA aqui. Então, vamos lá. A AMBRA é uma faculdade ainda nova aqui nos Estados Unidos. Acho que é nova, né? Aqui nos Estados Unidos. Então, vamos lá. Vamos deixar... Eu estou pensando se eu começo a falar um pouco sobre a AMBRA. Vamos fazer o seguinte, me responde essa primeira pergunta que a gente tem. Eu até mandei para você sobre o MEC. E, depois, eu quero que você fala mais sobre... Ah, não. Não ficou bom. Faz o seguinte. Me fala sobre a AMBRA. Qual faculdade, quais os cursos que vocês têm hoje, como funciona. Aí, depois, a gente volta pelo MEC. O que você acha? Pode ser. Tá. Eu vou fazer uma apresentação breve aqui. Básica, rápida. Só para as pessoas saberem. E, quem quiser saber mais, o website, tudo está na descrição do vídeo. Vamos lá. Isso. Tá. Então, a AMBRA é uma faculdade genuinamente americana, né? Em genuinamente americano, eu digo, nós somos sediados aqui em Orlando e credenciados aqui nos Estados Unidos, né? No caso, pelo Departamento de Educação da Flórida. Quem conhece Orlando, a gente está aqui em downtown, né? Fica aqui na Orange com a Wall Street. E os nossos cursos são em português, tá? Voltados para a comunidade brasileira que vive aqui nos Estados Unidos, né? E são primariamente online. E nós temos duas escolas, que são a School of Legal Studies, que é de cursos de ciências jurídicas, e a School of Business, que são cursos de business, né? Administração. E a gente oferece vários cursos, desde nível de graduação até pós-graduação, que seria o mestrado, tá? Então, quem quiser estudar em inglês, tem milhares de opções aqui nos Estados Unidos. Praticamente todas as faculdades ensinam em inglês. Quem quiser estudar em espanhol, existem algumas opções, né? Sul da Flórida tem muitas. E quem quiser estudar em português, por qualquer motivo que seja, pode estudar com a gente. E o legal da AMBRA, só para eu entender, por exemplo, se eu estou no Brasil e eu quero fazer uma pós-graduação americana, eu posso fazer até mesmo estando no Brasil. É mais ou menos isso ou não? Sim. Como o curso é online, você pode estudar de qualquer lugar do mundo, desde que você tenha acesso à internet. Mas o certificado de uma faculdade americana? Ah, americana. Mesma coisa que formar em qualquer instituição daqui dos Estados Unidos, você recebe um título americano. Muito legal. Então tá, depois a gente vai falar da... Ó, galera, legal, por isso que eu falo. A gente traz coisa que ninguém tem, que não tem. Não tem, só aqui mesmo. Vamos lá, vamos falar sobre o Mac, que é uma das perguntas. E vocês sabem, mais do que eu, quais são as dúvidas dos brasileiros, que eles ficam confusos. A internet é boa, o Google é ótimo, mas confunde as pessoas também. Então, nada é melhor do que esse um a um, ou melhor, de três em três aqui, nós três. Ó, por falar nas três, ô cabelo, vocês vão com a fotinha, os caras estão falando que os dois é namorado aí. Vocês estão namorados de quando? Tô brincando. Vamos falar do Mac, vamos falar do Mac. Quem que vai falar? O Alfredo? Eu posso começar, tá? Então vai, Alfredo, explica do Mac do Brasil e aqui. Ok, tá, então vamos lá. O Brasil, ele, diferentemente dos Estados Unidos, muita parte de regulação e estrutura é centrado no poder federal, no poder público federal. Então a União, ela centraliza muito, muito de regulação. E a regulação do ensino, ela é muito forte no MEC, ou seja, toda instituição de ensino privada do Brasil, ela é regulada, controlada pelo MEC. Então qualquer instituição de ensino brasileira, ela é credenciada no Ministério da Educação no Brasil. Se a instituição é federal, ela também é credenciada pelo MEC e instituições estaduais, aí já existe o sistema de ensino estadual, né, nos estados, que ele é responsável pelo ensino estadual. No ensino superior, o MEC controla toda parte de ensino privado e ensino público federal. Ok, então basicamente é isso. Toda instituição privada, ela é credenciada pelo MEC quando ela é sediada no Brasil. E Francisco, pode falar, Francisco fala um pouco aí dos Estados Unidos pra gente. Certo. E nos Estados Unidos, né, existe também essa figura do MEC, né, que seria o Departamento de Educação Federal, aqui, o U.S. Department of Education, né, mas diferentemente do Brasil, ele não credencia nenhuma instituição, tá, então ele estabelece essas diretrizes gerais, mas o credenciamento de instituição de ensino, ele é feito a nível estadual. Então, aqui nos Estados Unidos, nós temos os departamentos de educação de cada estado e esses departamentos de educação que vão credenciar, que credenciam as instituições de ensino, tá, então, no Brasil, pra que uma instituição possa operar e emitir títulos brasileiros, ela tem que ser credenciada pelo MEC. Nos Estados Unidos, pra que uma instituição possa operar e emitir títulos americanos, ela tem que ser credenciada pelo Departamento de Educação do estado onde a faculdade está sediada, né. No caso da AMBRA, é aqui na Flórida, credenciado. Exato, só, por exemplo, a AMBRA, como tá em Orlando, que fica na Flórida, a gente é credenciado, tem que ser credenciado, né, pelo Departamento de Educação da Flórida, tá. A credenciação é tipo um carimbo do governo falando, essa escola é de verdade, mais ou menos isso. É, 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 o sistema de ensino superior, Paulo, no mundo inteiro, não vou falar no mundo inteiro, mas na maioria dos países que a gente conhece, ele é regulado pelo governo, então, o governo controla quais empresas podem atuar no mercado de ensino superior, tá. Então, o governo, antes de você se tornar uma instituição de ensino superior, ele verifica, você avalia seus projetos, tem que cumprir o mínimo que o governo exige, ele faz uma verificação. Por exemplo, nós, amanhã, nós estaremos recebendo visitas do governo pra visitar a AMBRA e alferir ali tudo que a gente fez no último ano. Então, aqui na AMBRA, nós somos fiscalizados de forma anual, no Brasil a fiscalização, ela é de quatro em quatro anos, depende do curso, enfim, é bem um período mais longo do que o que é feito nos Estados Unidos. Então, basicamente, o governo sempre controla quem pode atuar no ensino superior. no caso da Flórida, você entra no site do Departamento de Educação, você vai ver a lista de instituições, vai ver o nome da AMBRA e vai listar lá todos os cursos que a AMBRA tem credenciados, tá. Então, vamos lá, tem uma pergunta aqui que é a diferença de credenciamento e acreditação. Certo. Tem que responder essa daí. Tá, eu posso começar, que depois o Alfredo me ajuda se eu esquecer alguma coisa. Isso, isso. Tá, então, a acreditação, né, só voltando ao credenciamento um pouquinho, então, o termo em inglês de credenciamento, tá, é license, tá, então isso é uma dúvida comum que as pessoas têm às vezes. Então, quando você tem uma instituição de ensino superior, o credenciamento, que é o que autoriza ela a operar e emitir títulos, é license, tá, em inglês. E, além disso, aqui famoso termo nos Estados Unidos é o accreditation, né, ou acreditação, tá. A acreditação, ela é uma, é uma, vamos dizer assim, uma espécie de certificação, tá, opcional que a faculdade americana pode fazer ou não, tá, isso se aplica a instituições aqui dos Estados Unidos em geral. E isso tem alguns benefícios para a faculdade, que eu diria que o principal dele, tá, é o acesso ao financiamento federal estudantil. Então, vamos supor, se você é cidadão americano, ou se você tem green card, que é residente permanente, você quer ir para uma faculdade, e você quer usar o financiamento federal estudantil, porque por algum motivo você não tem condições financeiras de pagar o ensino, você tem que procurar uma instituição que já é accredited, porque isso vai te dar acesso ao financiamento federal. Se você escolher uma instituição que não é accredited ainda, você não vai ter acesso ao financiamento federal, tá. Então, é, a instituição, ela querendo ter acesso a esse financiamento federal, ela tem que passar por esse processo de acreditação, que é um, que não é feito pelo governo, tá, é feito por associações de faculdades. Então, é uma avaliação que eles chamam de peer, peer valuation, né, é, para a parra. As faculdades avaliem outras faculdades para entrar, vamos dizer assim, nesse clube, né. Então, além disso, do financiamento, isso também é muito bem visto pelo mercado em geral, quando a faculdade é acreditada, porque muitas pessoas confundem isso, né, tem gente que acha que a acreditação é obrigatória, tá, mas não é. É algo bom, e principalmente dá acesso ao financiamento federal, mas não é algo obrigatório, tá. Aí, Alfredo, eu não sei se você quer complementar isso. Assim, é, basicamente, Paulo, a agência acreditadora, ela é uma instituição privada, é uma associação de instituições. Então, o Francisco falou no final a palavra clube, é exatamente isso, é um clube, uma organização de instituições que se juntam e criam regras para que outras instituições, ou seja, os seus pares, possam fazer parte daquele clube, tá. Então, o governo, ele controla quem emite a instituição. Você só participa do clube de acreditadas depois que você é uma instituição devidamente regularizada no governo, tá. Então, a agência acreditadora, ela é um clube privado, não governamental, e esse clube, ele avalia novos entrantes, né. Então, as pessoas que, as instituições ali de ensino que fazem parte de uma agência acreditadoras, elas avaliam. Então, por exemplo, o Francisco já fez cursos em agências acreditadoras, né. Nós já estudamos, várias pessoas aqui da AMBRA já estudaram. Então, quem vai visitar a AMBRA e avaliar vai ser um profissional, um diretor de uma outra instituição de ensino, que vai dizer se a AMBRA cumpre os critérios daquela associação para ser acreditado, tá. Então, a grande vantagem é que a gente tem aí, vamos dizer assim, um clube de instituições irmãs, né, que esse clube junto vai trabalhar para a sobrevivência do todo, né. Então, por exemplo, conquistar benefícios como o acesso ao financiamento federal, somente para quem faz parte dessas, desse grupo de instituições acreditadas, porque aí você tem várias instituições e elas juntas conseguem trabalhar com o poder público para o interesse daquele grupo de forma muito maior do que isolada, tá. Então, o financiamento federal é a maior conquista das agências acreditadoras. Ou seja, você só tem acesso ao financiamento federal se você estudar numa agência, numa instituição de ensino acreditada. Só que tem um outro bônus oculto, no caso, por exemplo, da AMBRA aí, dos ouvintes aí do Paulo, né, Francisco? Você pode explicar qual seria o outro bônus aí? É, porque isso é uma coisa que a gente discute sempre, né, se a gente vai se candidatar à acreditação ou não. Então, por exemplo, a AMBRA a gente não é acreditado, a gente nunca se candidatou à acreditação, né. E a acreditação em si é um processo custoso, demorado, não é simples você se tornar acreditado, né. Então, os nossos alunos, em geral, eles não precisam do financiamento federal. Então, o pessoal, em geral, nunca... A gente não atende esse público, né, que precisa do financiamento federal. Mas a gente tem o objetivo futuro de... O bônus oculto que o Alfredo falou é oferecer visto de estudante, né. Então, hoje a gente não oferece visto de estudante, mas depois que a gente fizer a acreditação, em a gente tendo sucesso nisso, né, algo que a gente quer fazer aí nos próximos anos, nós poderemos auxiliar brasileiros que queiram vir pra cá com visto de estudante. Esse é um objetivo, um plano futuro, né. Legal, então vamos lá. É basta... O pessoal, e é super importante, depende, se você tá vindo pra cá e você tem filho, não sei se já tá velho que nem eu e o Alfredo, que o Francisco ainda tá no vão. O Alfredo, se você tá falando, caramba, eu já vi um senhor Alfredo em algum lugar, com certeza que é da família do Tiririca, Tirulipa, e lá do... Ó, não, não, vamos lá, é da família do Tiririca, do Tirulipa, do Fred, do... Do Fred que tá jogando seguro com a gente. É tudo lá de cima, ó. Tô brincando. Vamos lá, então, agora, que o pessoal quer saber. O Fred vai sim, já vai me matar. Vamos lá. Qual que agora é essa diferença, que até eu que moro aqui 20 anos, que não tenho minha filha agora, que vai entrar num college, num community college, esses primeiros dois anos que ela vai fazer. Eu ainda tenho dúvidas, diferença, college, community college, universidade, se aqui tem curso técnico, ou se o curso técnico é o college. Porque me perguntaram, Paulo, aí tem curso profissionalizante? Eu sei que no Brasil tem Senai, tem escola técnica. Resumindo, tem um monte de coisa aqui, mas vamos falar college e vamos falar sobre universidade e community college. Vamos falar sobre essas três, porque confunde os brazuca. Perfeito. O Francisco já escreveu um texto sobre isso, né? Então, o Francisco... Ah, o Francisco é expert, então. Tá, eu vou começar... Eu vou começar explicando aqui sobre college, university, e um pouquinho do community college, né? Depois a gente entra mais em específico, né? Mas você tem alguns jeitos de abordar essas diferenças, né? Então, você tem a parte, vamos dizer assim, linguística, né? Do significado da palavra, no sentido de que quando você fala college ou university, normalmente university você imagina algo maior, né? Então, algumas universidades ou universities tem vários colleges, tá? Então, tem esse sentido que quando você fala isso, dá essa ideia de um ser maior que o outro, tá? Mas em termos de credenciamento em si, tá? Você não tem diferença do college para a university no sentido de quais os cursos que podem oferecer, tá? Então, você pode ter college que oferece desde o bacharelado até o doutorado, então ele pode conquistar a autorização com o governo para oferecer até o doutorado, sendo college, né? Então, por exemplo, a AMBRA é college por opção, a gente tem curso até de mestrado, e tem o college William & Mary, que é a segunda ou terceira instituição dos Estados Unidos, tem instituição famosíssima, né? Tem até doutorado, tem todos os tipos de curso. E a university também, então ela pode ter curso de qualquer nível até o nível de doutorado, tá? Então, existe essa... Muitas vezes tem essa confusão por causa do tamanho, porque a palavra university dá a ideia de ser algo maior, tá? Então, desculpa, eu perdi. Qual que é a diferença maior? Nenhuma. Nenhuma. Em termos de credenciamento, nenhuma. Só o termo, que parece ser maior do que o outro, tá? Agora, qual é a impressão, né? A impressão que a gente tem é a impressão do Brasil. Então, vamos lá. Nós estamos falando com brasileiros, né? Então, no Brasil existe uma diferença do ponto de vista de regulação. Uma faculdade no Brasil, ela emite o diploma, mas ela não registra o diploma. Então, o diploma de quem estudou numa faculdade no Brasil, ele tem sempre um carimbo atrás de uma universidade, tá? Então, essa é uma diferença conceitual. Nos Estados Unidos, não há essa diferença. As instituições, não importa se elas têm a designação de universidade ou de faculdade, ou seja, de university ou college, elas registram os seus próprios diplomas nos Estados Unidos. Já no Brasil, somente universidade ou centro universitário, tá? Registra os seus diplomas. O que no Brasil é chamado de faculdade ou escola superior, não tem o poder, o governo não delega para essas instituições o poder de fazer registro do seu diploma. Então, a faculdade sempre manda o diploma no final para uma universidade. Nos Estados Unidos, não existe isso, tá? Então, nos Estados Unidos, college ou university, não é simplesmente uma denominação linguística, vamos dizer assim. É uma escolha. É uma escolha. É uma escolha em geral. E tem também o outro significado que eu diria é que quando você fala normalmente university, você está mais se referindo a nível de pós-graduação, tá? E quando você fala college, muitas vezes o sentido linguístico pode estar se referindo a nível de graduação, tá? Mas isso também é só questão linguística, porque ambos, college e university, podem oferecer curso até doutorado, tá? Não tem nenhuma restrição quanto a um college não pode dar curso de doutorado, coisa assim, tá? Agora, o que tem diferença é o community college. E talvez isso que cause a confusão, tá? Então, community college é diferente de college, tá? E ele tem um papel específico aqui no sistema de ensino dos Estados Unidos, tá? Então, o community college, ele é conhecido aqui como a instituição que é a porta de entrada para o ensino superior, tá? E a porta de entrada acessível, no sentido do quê? Em geral, o community college tem a política de portas abertas. Qualquer pessoa que tentar se matricular no community college é aceita. Você... Eu não conheço ninguém que tenha sido negado a admissão no community college. Basta você ter concluído o high school, tá? Então, ele tem esse papel, vamos dizer assim, social de aceitar qualquer... Qualquer um. Qualquer um que bateu na porta... Terminou o ginásio, o high school? Bateu na porta do community college, você pode entrar. Já? Então, deixa eu cortar você rapidinho. Eu vou falar por... A minha filha, que terminou já, ela tava fazendo Florida Virtual School, porque a high school aqui perto da minha casa não é muito boa. Então, nós colocamos no Florida Virtual School. Pra quem não sabe, é como a Ambra. É uma... É uma high school online. Minha filha fez, certificou. Legal. É a mesma coisa da continuação da... O que a Ambra faz, minha filha fez no high school. Porque a high school aqui perto da minha casa não é boa. Desde o do pre-k até middle school. 10, top, high school. Então, eu coloquei minha filha no... No Virtual School. E o legal do Florida Virtual School é que você pode avançar e terminar rápido. Foi o que a minha filha fez. E eu tava pensando em colocar ela no college. Agora, só pra vocês saberem. Por quê? Exatamente. Porque é na comunidade. Aqui fica próximo a nós. É mais em conta. E os dois anos é a mesma coisa. É. Esse é o outro ponto que eu ia entrar. Eu só quero que você me corrija. Até me eduque. Porque é meu primeiro filho nessa idade. E eu quero aprender mais. Então, tem duas... Tem duas vantagens. Três. Eu diria três vantagens grandes no community college, tá? Primeiro, ele é portas abertas. Então, qualquer um é aceito. Se você tenta, por exemplo. Se a sua filha... A sua filha provavelmente não, tá? Mas alguém que não teve boas notas no high school. Ou alguém que não é um estudante tradicional. Se ele tentar entrar direto na UCF aqui. Que é a Universidade Central Flórida famosa. Ou na UF. Vai ser difícil ser aceito. Tá? Pessoal lá... Deixa eu cortar você de novo. Desculpa. Eu tô aproveitando. A pensar. Desculpa. Eu vou fazer a pergunta pra mim. Mas por quê? Tem muita gente falando. Não é, Paulo? Que bom que você vai renovando. Eu vou aproveitar. Eu pensei... Lembra? Eu não fiz universidade aqui nos Estados Unidos. Nem faculdade. Nem college. Nem nada. Mas eu sempre ouvi dizer que quando eu terminar a high school... No caso da minha filha. Ela poderia... Não tem vestibular aqui? Ou tem vestibular? O que que é? Tem ou não tem vestibular? Existe processo seletivo. Não é uma prova do vestibular. Tem o SAT. Que é uma prova que vai ser avaliada. Então, na verdade, o que as instituições vão olhar são vários aspectos. Por exemplo, algumas instituições essas que todos os brasileiros sabem o nome. Um critério que elas vão sempre olhar. Que tipo de trabalho voluntário você fez? Então, você que está no Brasil e quer mandar teu filho para uma universidade que você sabe o nome. São as instituições de pesquisa. Então, já começa a botar o menino ou a menina para fazer trabalho voluntário. Um trabalho voluntário, por exemplo, bota para ele aprender inglês e ensinar inglês em uma comunidade carente. Pronto. Aí você vai anotando aquilo. Então, isso é um aspecto. Outro. Quais são as notas daquela pessoa no ensino médio? Muitas vezes também leva em consideração em qual instituição foi feito o ensino médio. Qual é a nota do SAT. E aí eles fazem. Cada instituição tem uma série de critérios. De critérios. Pode pedir para fazer redações. Fazer explicações de por que você quer estudar naquela instituição. Para saber se você tem um perfil adequado ou não da instituição. Então, cada instituição faz isso. A grande questão é, as instituições que os brasileiros conhecem os nomes, essas instituições famosas, elas têm um critério de aceite muito mais rigoroso. Por quê? Porque tem muita gente querendo entrar lá e tem um número de vagas menor. As instituições como o Francisco colocou, por exemplo, a UF ou a UCF, elas vão ser também instituições muito mais rigorosas do que o Valência. As instituições que são os community colleges ou as instituições comunitárias, elas servem para dar acesso a toda pessoa que está nos Estados Unidos. Então, a filosofia nos Estados Unidos é simples. Qualquer pessoa tem direito a tentar conquistar um ensino superior. Veja bem, direito a tentar, tá? Você não vai ter um diploma de ensino superior garantido, mas você vai ter o acesso garantido. E qual instituição que cumpre esse papel? Os community colleges. Então, eles cumprem o papel de conferir o acesso para todo mundo. Então, por exemplo, a AMBRA, a gente recusa várias pessoas, vários candidatos. Tem gente que fica bem chateado, né? Então, uma vez, eu recebi um e-mail de uma pessoa que tinha uma, enfim, um currículo profissional bem interessante e recebeu o recuso da AMBRA, né? E o pessoal mandou o e-mail, olha, Alfredo, olha o que a pessoa escreveu. Eu falei, não, tudo bem. Mas a recusa por quê? Porque aquela pessoa não tem o perfil da AMBRA, tá? Já o community college, ele deixa você tentar. E aí, o community college, ele tem também um outro aspecto que, muitas vezes, uma pessoa, vamos pensar assim, ela teve algumas dificuldades, cometeu alguns erros ao longo do ensino médio e, no último ano, virou um bom aluno. Essa pessoa não vai ser aceita na UCF. E aí, qual o caminho para ele ir para a UCF? Ele entra num community college, estuda num community college de dois anos, mostra que ele é excelente, que ele é uma pessoa aplicada e aí, se ele tiver notas boas e cumprir o acordo de transferência entre a UCF e o Valência, pode ser que ele migre para a UCF, tá? Então, o community college, ele tem também esse papel de fazer a migração. Aí é onde reside a confusão que as pessoas nos Estados Unidos têm e que acham que primeiro você vai para o college e depois para a University. Não, é só uma segunda alternativa. Então, você tem a primeira alternativa de se candidatar direto para uma vaga na UCF ou na UF, ok? Vamos pensar que você não foi aceito. Uma segunda chance é você entrar no Valência, mostra que você é bom e aí, ao final de dois anos, se você passar de dois anos aí, você não vai ter isso, né? Ao final de dois anos, em alguns cursos, existem acordos de transferência do Valência para a UCF, por exemplo, entre as instituições e você tem uma segunda chance de ir para a UCF, tá? Mas o Valência em si, ele também tem um curso finalístico. Então, você também pode fazer um bacharelado, pode fazer um curso completo no Valência, tá? Então, o trabalho do Valência, ele tanto leva a gente para as universidades estaduais da Flórida, quanto ele qualifica diretamente no Valência em si e coloca no mercado de trabalho, tá? Legal, ótima. Então, só para dizer, é claro, o meu objetivo aqui, meus filhos aqui, meus filhos são bem assim, eles vivem cada ano, então a minha de 18 anos, comparando com a maioria das meninas aí do Brasil, é bem tontinha. Então, a minha ideia da minha esposa foi, a gente coloca ela no Community College para amadurecer, depois a gente quer BYU, que minha filha faz vários serviços voluntários, escreve redação, essa coisa foi exatamente para ganhar crédito, né? Esperamos que ganha crédito para conseguir uma outra universidade. No caso, a gente quer mandar ela lá para Provo, se tudo der certo. Legal. Então, tá. Então, resumindo, Community College aceita qualquer pessoa graduada na High School, independente se é Home School, Virtual School, High School, independente se foi um péssimo aluno, mas passou de ano, pode ir no Community College. Community College, os dois requisitos básicos de admissão é concluir o High School, falar inglês minimamente, é isso. Porque até o financiamento eles oferecem, né? Se você não tiver dinheiro para pagar, eles também te dão o financiamento federal, né? Você pode pedir os financiamentos. E, isso aqui é uma coisa importante que eu acho legal o Alfredo mencionar, né? Que a gente conversa com vários brasileiros e fala assim, ah, eu vou estudar no Valência ou alguma coisa assim, porque é de graça. Gente, financiamento é empréstimo, tá? Não necessariamente isso é de graça, tá? É. O que é um financiamento? É um crédito que eu te confiro, mas você pode usar para uma finalidade específica, né? Então, financiamento é o quê? Eu empresto um dinheiro para o Paulo e o Paulo vai usar esse dinheiro para pagar o estudo dele. Depois o Paulo tem que me pagar esse dinheiro, né? Esse dinheiro de financiamento, ele vem aí, no caso, o dinheiro quando é do governo, ele vem dos pagadores de impostos, tá? Então, o governo, nos Estados Unidos, ele confere essa alternativa. O Community College tem um preço mais baixo, por quê? Porque tem dinheiro do Estado, tem dinheiro da cidade, tem dinheiro de empresas que fazem doação, ele não tem nenhum tipo de lucro, então, todo esse dinheiro que ele recebe, ele reduz o custo dele. E aí, o restante que sobra do custo dele vai ser pago por você. Seja você pagando a mensalidade ou através de um financiamento, que quando você concluir o curso, você vai ter uma dívida, e essa dívida vai precisar ser paga, tá? Entendi. Vamos falar das instituições. Quais tipos de instituições tem aqui? Vai lá, Alfredo, pode... Ei, depende, vamos pensar assim... Não, tem que tomar cuidado com o Alfredo, você fala, vai lá, Alfredo, ele vai ficar aqui até amanhã respondendo. Fala, Alfredo, por nós. Tem que falar, tá, então vamos lá. Quanto ao foco de ensino, né? Então, nós temos o Community College, tá? Nós temos as instituições que chamam de Liberal Arts, que são instituições que trabalham mais ensino de filosofia, de política, todas essas questões de conhecimento bem mais seculares, né? Então, instituições no começo dos Estados Unidos, de 200, 300 anos atrás, elas são instituições que chamam de Liberal Arts, tá? Existem as instituições que são instituições de pesquisa, todas essas instituições aí, todas não, vou dizer, 99,99% das instituições que você que está nos ouvindo sabe o nome dos Estados Unidos, né? São instituições de pesquisa, tá? Então, essas instituições famosas, que todo mundo sabe o nome, são instituições que trabalham com foco em pesquisa. Então, por exemplo, você pega o Caltech, tá? Então, o Caltech vai ter 90 alunos fazendo doutorado e 10 alunos fazendo graduação, por exemplo. Essa é a proporção que ele vai ter no Caltech. Então, é uma instituição de ensino de pesquisa. Então, você tem as de Liberal Arts, você tem o Community College, você tem as instituições de ensino de pesquisa, você tem as universidades estaduais e você tem os que chamam de Career College, que são as instituições voltadas para profissões, tá? Então, por exemplo, o Liberal Arts, ele está formando um filósofo e o Career College está formando um administrador, um profissional de marketing, entende? Alguém para uma carreira mais específica. Então, isso é quanto ao ensino, em termos de tipo de instituição. Quanto à gestão, as instituições, elas podem ser basicamente os Community College, as universidades estaduais ou instituições de ensino privadas. Dentro das privadas, você tem instituições sem fins lucrativos e instituições com fins lucrativos. Falando das instituições que todos nós sabemos o nome, a maioria delas são instituições privadas, sem fins lucrativos, de pesquisa. Por quê? Porque são as instituições que contam nos rankings, né? Então, os rankings de instituições, eles possuem um peso muito grande pela pesquisa, porque é algo mais fácil de mensurar e de comparar. Como eu vou mensurar a qualidade da formação de um administrador da AMBRA versus um administrador de uma outra instituição de ensino? É muito difícil. Agora, eu mensurar quantos artigos foram publicados por um professor é objetivo. Então, a maioria dos rankings universitários, eles focam em pesquisas. Muito legal. Então, desculpa, você ia falar alguma coisa? Não, eu só ia complementar, só uma curiosidade aqui, né? Que tem um cara famoso, um autor famoso, o Ryan Craig, que ele é um grande pesquisador sobre o ensino superior aqui nos Estados Unidos, ele fala que existe uma miopia do público em geral sobre o ensino superior americano. Então, só para você ter uma ideia. Então, no Brasil, a gente tem pouco mais de 2.500 instituições, né, Alfredo? Acho que é isso, né? Acho que por aí. Por aí, né? Aqui nos Estados Unidos, a gente tem um pouco mais de 8.000 instituições de ensino, né? 8.000 instituições de ensino. E se você for perguntar para a maioria das pessoas, quais são as instituições de ensino que o pessoal conhece? É Harvard, Yale, UCLA, são as famosas zonas, né? São 50, talvez máximo 100 instituições, tá? Então, o público em geral tem uma ideia de que essas instituições são as responsáveis por formar a maioria da força de trabalho, não é o caso, tá? A grande parte, a grande maioria esmagadora das pessoas que se formam nos Estados Unidos, todos os estudantes, não estão nessas universidades, tá? Isso aí é realmente a universidade de ponta, é coisa rara, assim, de você encontrar alguém que foi lá e estudou, tá? É que a universidade de pesquisa, por exemplo, uma curiosidade, é a universidade que todo mundo sabe o nome de Harvard, né? Não tem curso de graduação em business. Por quê? Porque não é a área dele, ou seja, não tem graduação em administração. E o curso de administração, ele tem, nos Estados Unidos, 25% dos alunos de graduação. E por que eles não têm graduação? Porque não é o business dele, não é o negócio dele. O negócio dele é formar doutores, formar pesquisadores, tá? Então, essa é a grande realidade. É mais ou menos assim, Paulo. Eu te dou um exemplo que você vai entender. Essas instituições que a gente sabe, é igual às grandes empresas, né? GM, todas essas grandes empresas que a gente sabe o nome. Essas empresas, elas não empregam a força de trabalho dos Estados Unidos, assim como as empresas gigantes no Brasil não empregam a força de trabalho do Brasil. A força de trabalho no Brasil, ela é... Ela trabalha em pequenas empresas, em micro, em pequenas empresas. São small business que criam a força de trabalho do Brasil. Da mesma forma, as instituições de ensino. A força de trabalho dos Estados Unidos, ela é formada fora dessas instituições de pesquisa, tá? Agora, essas instituições de pesquisa formam os principais pesquisadores, né? Grandes doutores, grandes nomes, porque é isso que elas fazem no seu dia a dia. Esse é o foco. Muito, muito interessante. E lembrando, eles têm razão. E nessas universidades toda famosona, pouquíssima pessoa que não faz parte do miolo consegue entrar. Às vezes, eu acho que, às vezes, é bem parecido com o Brasil. Com as universidades federais. Então, ó, você está assistindo aqui, ó. Eu ainda vou perguntar pra eles como revalidar o diploma do Brasil aqui, se é possível ou não. Mas, antes, eu tenho uma pergunta sobre... Universidade federal no Brasil tem. Aqui nos Estados Unidos, eu nunca ouvi dizer, não sei se tem. Tem universidade, faculdade, alguma coisa federal que o governo é o dono? Pode falar, Alfredo. Nós estamos pensando aqui, essa pergunta é muito difícil. Não, não, não. Pronto, eu vou falar rápido. Não, não tem universidade federal nos Estados Unidos. Pronto, Francisco, completa aí. Tô pra bem, Francisco, também não vou mais. Tá, tá. Então, a gente, como... Embora exista o governo, o Departamento de Educação Federal, né, como a gente falou no início, ele não credencia nenhuma instituição de ensino. O credenciamento, ele é sempre feito no nível estadual, né. Eu fico até curioso pensando aqui como que seria uma universidade federal aqui nos Estados Unidos. porque ela ia ter que estar sediada em algum estado. O estado ia abrir mão de credenciar essa instituição? Não sei como é que seria isso, né. No Brasil, isso é comum, né. Então, você tem lá o governo federal que manda em tudo, dá ordem em todo mundo. Aqui já não é bem assim, né. O estado tem bastante força aqui, né. Volta pela nossa primeira pergunta lá do MEC. Exatamente. Então, na verdade, Paulo, é bem isso. Quer dizer, no Brasil, a regulação, ela é muito concentrada no poder federal, né. Nos Estados Unidos, as regras, elas são determinadas em âmbito estadual. O que o governo federal faz em incentivo de instituição é controlar aquele dinheiro do financiamento. Então, o financiamento, o empréstimo, para que você estude, esse financiamento, sim, esse dinheiro, grande parte desse dinheiro vem do governo federal, tá. Então, o governo federal contribui com o ensino através de financiamento. Não o governo federal tendo uma instituição de ensino e controlando uma instituição de ensino como nós temos universidades federais no Brasil. Uma boa pergunta, Paulo. Oi? Boa pergunta essa. É, deixa eu fazer uma pergunta que não... que não sei se vocês sabem responder. Eu sei que vocês vão saber o básico, porque eu acho que, eu acho que sei, mas eu não tenho certeza para você perguntar. Me fala sobre a diferença, bem rápido, porque vocês não são especialistas nisso. Loan e grant. Ah, loan e grant, tá. Tá, vou falar por alto, tá. Então... E até em português, depende. Até explica para ele de português, é. O loan, ele é um empréstimo, tá, ele é um financiamento, você tem que pagar ele de volta, tá. E o grant, normalmente, ele é um, vamos dizer assim, uma bolsa, tá. Que você, teoricamente, não tem que pagar ele de volta, tá. Em geral, é isso, né, Alfredo? É isso. Essa é a explicação. Agora tem o cabelo também, para se sacanear, ele manda uma pergunta, que eu vou tentar, eu vou ter que ler essa pergunta do cabelo. No Brasil, temos bacharelado, licenciatura, tecnólogo, pós-graduação, mestrado, doutorado. Quais são os níveis de credenciais ofertadas pelas instituições de ensino nos Estados Unidos? Ok. Caramba, cabeleta, mano, não sei nem ler esses negócios, Maestro. Então, vamos primeiro traduzir aqui o resuminho do que o cabelo falou. Então, o que o cabelo está falando é em termos de, vamos dizer assim, cursos de graduação e cursos de pós-graduação. Então, vamos lá. Primeiro, cursos de graduação. No Brasil, no passado, eu acho que hoje eu desconheço alguma missão que eu oferte, existia um curso chamado curso sequencial, que era um curso de graduação muito rápido, que não ofertava um grau, era um curso superior que não dava um grau. Hoje, eu desconheço quem tem. Então, o que temos no Brasil hoje em termos de curso de graduação? O tecnólogo, normalmente de dois até três anos. Nós temos a licenciatura, que é um curso de três a quatro anos. Normalmente, a licenciatura é focada para você ser professor. Então, você faz uma licenciatura em História, licenciatura em Geografia, em Matemática, enfim, para ser professor. E nós temos o bacharelado, que é aí onde tem todas as carreiras técnicas, são cursos de quatro a seis anos no Brasil. Então, essa é a composição do Brasil. Agora, Francisco, explica um pouco sobre o tempo e os termos de cada um só na graduação aqui nos Estados Unidos. Ok. Então, assim, primeiro eu vou falar graduação, né? Como é que se chama graduação, que isso é uma confusão que as pessoas normalmente têm. Gente, graduação em inglês é undergraduate, tá? Então, quando você fala em nível de graduação, você está falando undergraduate level, tá? Não é graduate level. Muitas pessoas confundem isso. Porque a gente fala under, sauna para o ouvido, pior, inferior, under. Exato, exato, exato. Mas, André, é porque você ainda não tem um bacharelado, você ainda não se graduou. Então, está dentro do caminho para você chegar num bacharelado. Isso. Então, quando você vai... Então, são cursos de graduação. Quando você vai entrar no site de qualquer universidade aqui dos Estados Unidos, qualquer faculdade aqui dos Estados Unidos, você vai ver lá, admissions ou academics, vai ter lá undergraduate e graduate. undergraduate é curso de graduação. Graduate é curso de pós-graduação. Então, isso é só para deixar claro que muita gente tem essa dúvida. Então, do nível de graduação, que é undergraduate, a gente aqui tem certificate, diploma. Esses dois, eu desconheço algum equivalente no Brasil. São cursos rápidos, bem focados no mercado de trabalho. Normalmente, é algo, no máximo, um ano. E que eles são oferecidos no nível de graduação. O que eu digo no nível de graduação? Por que isso não é um curso técnico? Porque você já precisa ter concluído o high school para fazer. Então, ele é no nível de graduação mesmo. Então, isso são chamados certificate ou diploma. Depois disso, a gente tem os associates. Tem associate of arts, associate of science, associate of applied science. Esse é um curso que ele é exatamente a metade do bacharelado. Ele, em termos de Brasil, seria algo parecido com o tecnólogo, mas é um enfoque um pouco diferente. Esse é provavelmente o curso que a sua filha vai fazer no Valência. Que é o associate, que muitas vezes ele é visto como um degrau para você fazer o bacharelado. Então, você faz dois anos do associate, supondo que você conclua ele e ele seja o associate of arts. Você pode aproveitar esses créditos com algumas regras. Então, me ensina. Me ensina. Então, não é uma boa coisa fazer o que eu vou fazer? Não. Isso é bom. Isso é bom. Isso depende do que você quer fazer. Porque, assim, vamos supor. Se você vai entrar num community college, para você fazer um associate, com a intenção de aproveitar esse crédito para o bacharelado, o ideal é você pegar um associate of arts, que é um associate generalista. Então, você vai estudar várias disciplinas de vários assuntos. Não vai ser nada focado. Então, quando você faz um associate of arts, ele é meio que um coringa. Ele é os primeiros dois anos de... Ah, então, mas é essa que é a minha ideia de todo college. Então, não é todos que são assim? Não. Não. E qual é o problema desse coringa? Se você fizer esse coringa e você parar, não é uma boa. Não é uma boa. Tá? E a outra coisa. Se você faz o coringa no community college e você não tem as notas boas, você não vai para... Você não consegue transferir para uma universidade estadual, não. Você fica com esse associate of arts aí. Você pode continuar no próprio community college. No próprio community college. É, no próprio community college você continua, tá? Aí, além do associate of arts, você tem o associate of science e você tem o associate of applied sciences, né? Esse eu vou até deixar o Alfredo explicar que ele sabe melhor que eu, esse aí. Tá. Então, vamos lá. O associate of arts. Ele é algo amplo. Generalista. Então, eu estudo uma área de conhecimento de forma concentrada. Então, por exemplo, eu vou fazer disciplina de matemática, disciplina de música, disciplina de inglês, disciplina de história, de ciência política. Vou fazer várias disciplinas de forma diversificada e espaçada para que eu entenda qual é a minha vocação, qual área eu quero seguir. Então, eu tenho 18, 19 anos, eu não sei se eu quero fazer engenharia, se eu quero fazer business. Então, eu posso começar de forma generalista. Eu vou estudando ali matemática, inglês, muito amplo. É minha filha, exatamente isso. Tem hora que ela quer ser psicóloga, tem hora que ela quer ser não sei o quê. É isso aí. Exatamente. Provavelmente vai ajudá-la a se decidir, esses dois anos. Então, esses dois anos do Associate of Arts ajuda você a se encontrar. E aí você entende, não, eu fiz uma disciplina de economia, depois eu fiz mais uma outra disciplina de economia, eu quero estudar economia. Aí você vai depois focar só em economia e conquistar um bacharelado em economia. Isso é o Associate of Arts. Só que existe também o Associate of Science. Qual é a ideia do Associate of Science? Se você vai estudar bem menos dessa visão geral, ou seja, você vai fazer uma disciplina de matemática ou alguma outra coisa de pesquisa acadêmica, de história, de ciência política, e você vai estudar muito sobre um tema. Por exemplo, eu vou fazer um Associate of Science em finanças. Então, eu vou ser um profissional de finanças. Então, eu estou sendo formado para ocupar carreiras na área de finanças. E existe o Associate of Applied Science, que ele é mais específico ainda. Ou seja, eu faço, eu já sei que eu quero trabalhar com marketing e vendas. É isso que eu quero fazer. Por quê? Eu estou mudando para os Estados Unidos, existe uma tonelada de empregos nos Estados Unidos em marketing e vendas. Eu já tenho uma carreira aqui no Brasil, em alguma área, mas eu quero trabalhar com marketing e venda nos Estados Unidos. Então, eu vou fazer um Associate of Applied Science em marketing e vendas. Eu não tenho nenhuma dúvida do que eu quero fazer. E aí, eu vou estudar somente marketing e vendas e alguma coisa, bem pouquinho mesmo, complementar dessa área que a gente chama de General Education, ou seja, de estudo de educação geral. Ou seja, eu não vou ficar fazendo a disciplina de filosofia, de ciência política, de história, de matemática, de inglês. Eu vou fazer umas três dessas no meu Associate of Applied Science. No meu Associate of Science, eu vou fazer o dobro do meu conteúdo do Applied Science. E no Associate of Arts, basicamente, você estuda de forma espaçada e não concentrada. Esse é interessante, o Associate, tá? Muito legal, né? É interessante porque ele é uma... Fazendo uma comparação rápida com o Brasil. Vamos supor, você, 18 anos, né? Vai fazer o vestibular e você decide, putz, 18 anos, quero fazer engenharia. Não tenho a menor ideia que você quer fazer engenharia, mas beleza, faz o vestibular, né? Aí você vai, estuda dois anos, você fala, nossa, não é isso que eu quero. Você perdeu esses dois anos, basicamente. E acontece muito isso no Brasil. Acontece muito. Aqui, você tem pelo menos essa chance, né? Você faz dois anos de um Associate para tentar se encontrar. E depois de dois anos, você tem pelo menos um Associate que é meio caminho andado, tá? Se você fizer um Associate of Applied Science, vai ser muito difícil você conseguir transferir esses créditos para um bacharelado. A não ser que seja da mesma área, talvez da mesma instituição, tá? Mas o Associate of Arts, por exemplo, de um Community College, ele te abre um leque para você complementar esses estudos em qualquer lugar, basicamente, tá? Então, por exemplo, a sua filha, ela pode ir para o caminho do Associate of Arts. Por quê? Porque ela não precisa se sustentar necessariamente. Ela tem o pai que vai se sustentar. Ela não precisa pagar as suas contas. Então, é uma boa chance, ela já vai entender que ela vai concluir um bacharelado. Ótimo, excelente caminho fazer o Associate of Arts. Agora, uma pessoa que ela precisa pagar as suas contas, talvez seja interessante fazer um Associate of Science ou of Applied Science. Por quê? Porque você, daqui dois anos, você vai ter um título, você vai ter um grau de ensino superior e você vai poder se candidatar para uma vaga, tá? Ah, porque, tipo, já é uma profissão, quer dizer? Já é uma profissão, é. Se eu te mandar um currículo com o Associate of Arts, eu vou olhar o teu histórico e o que você tem habilitado. É, você sabe... Um pouquinho de tudo, mas não sabe nada. Você não é bom em nada. Exatamente. Agora, o Associate of Science, você é alguém de finanças, de recursos humanos, de marketing, de vendas, enfim. Você tem uma carreira, tá? Essa é a ideia. Então, a ideia do Associate of Science é preparar você já para uma carreira que a gente chama de carreira de Entry Level Position. Então, uma carreira, uma primeira entrada ali de carreira. E aí, qual é o que você perde quando você faz o Associate of Science? Você perde a liberdade de mudar de instituição, tá? Então, por exemplo, a sua filha é interessante ela começar pela parte geral. Por quê? Porque ela vai ter a oportunidade de tentar mudar para uma outra instituição, para a UCF, por exemplo, ou a opção de seguir no Valência, tá? Se ela começar fazendo um Associate of Applied Science no Valência, dificilmente ela vai conseguir mudar para a UCF, tá? Agora, no Valência ela vai poder continuar e fazer um bacharelado na própria instituição. Então, por exemplo, a AMBRA é uma instituição que tem um Associate of Applied Science. Nós não temos Associate of Arts, tá? Então, se você entra na AMBRA e você quer ter um diploma da UCF, então não entre na AMBRA, tá? Entre lá no Valência, porque eles têm esse curso para fazer essa transição. A AMBRA não tem. Mas uma pessoa pode entrar na AMBRA para fazer o nosso Associate de Marketing e Vendas e continuar na AMBRA e conquistar um bacharelado em Business. Entendeu? Mas na própria instituição. Por quê? O Associate já é o caminho para isso, tá? Isso. E aí, só continuando, né? Depois dos Associates, que seria esse meio caminho do bacharelado, tem o Bachelor, que seria equivalente ao bacharelado do Brasil, né? Basicamente a mesma coisa, tá? Isso conclui os títulos de graduação, né? Que seriam os Undergraduate, os títulos, né? E agora indo para os títulos de Pós-Graduação, que a gente chama de Pós-Graduate, né? Ou de Graduate. Graduate. Que são Pós-Graduação, Graduate. Eu ia dar, porque eu estou pensando no negócio. O Francisco lembrou de uma confusão quando nós lançamos aqui um curso de Pós-Graduação em Business, né, o Paulo? Acho que foi isso que confundiu o cérebro do Francisco. Quando nós lançamos uma Pós-Graduação em Business, e aí nós colocamos no Facebook a Pós-Graduação em Business, faça um PBA na AMBRA. E aí as pessoas comentam, não existe Pós-Graduação nos Estados Unidos, né? Então vamos falar, só falando de Pós-Graduação, o que a gente tem no Brasil? Tem a Pós-Graduação Lato Senso no Brasil, que chama Pós-Graduação Normal, Pós-Graduação de Especialização, ou que no Brasil enquadra-se também os MBAs, que não é um título, tá? E aí você tem a Pós-Graduação Distrito Senso, que é Mestrado e Doutorado, tá? Então nos Estados Unidos a gente tem também, tanto a Pós-Graduação Lato Senso, quanto o Mestrado e Doutorado, né, Francisco? Então conta a história aí, Francisco, que fez você se confundir agora. Não, então, quando a gente lançou esse curso de Pós-Graduação, né, uma Pós-Graduação, vamos dizer assim, Lato Senso, né, em Administração, e a gente, anos, né, muito trabalho com o governo, vai e volta, vai, pede autorização, autoriza o curso, bota no mercado, aí a gente bota no Facebook, aí começa o pessoal. Coincidentemente, muita gente da comunidade de Boston, até se tiver alguém da comunidade de Boston aí e quiser contar pra gente a história de onde surgiu essa lenda, Existe uma lenda na comunidade brasileira de Boston de que não existe Pós-Graduação nos Estados Unidos, não sei da onde surgiu isso. Aí o pessoal mandava pra gente assim, ah, eu botei Pós-Graduation no Google e não veio nada. Falei, meu amigo, não é Pós-Graduation em inglês, o nome de Pós-Graduação em inglês é Graduate Certificate, tá? Se você quiser fazer Pós-Graduação nos Estados Unidos, procura por um Graduate Certificate, isso que é Pós-Graduação, tá? E você vai ver que tem milhares, mas qualquer instituição tem Pós-Graduação. Até é bom pro pessoal quando for traduzir o currículo aí, o pessoal que tá imigrando, né, enfim. Francisco, repita aí como é que é que chama Pós-Graduação pra traduzir o currículo. É, quando você for traduzir o seu currículo e você for botar uma Pós-Graduação no seu currículo, que você fez uma Pós qualquer no Brasil, ou especialização, não coloca Pós-Graduation, tá? Isso não é assim que se chama o título, o certificado, se chama Graduate Certificate, tá? Esse é o termo em inglês pra Pós-Graduação, tá? Aí, além da Pós-Graduação, a gente tem também aqui o Mestrado, né, que seria a Pós-Graduação Stricto Sense, que aqui seria o Master's, aí tem Master of Science, Master of Arts, tem os Mestrados diferentes, e tem os Doutorados, que seria os Doctorate, né? Que são bem parecidos com o que tem no Brasil, né, Alfredo? Exatamente, a única diferença é que... Pode falar, termina rapidinho, que a gente tem oito minutos, tem mais uma pergunta e um comentário. Ok, então, rapidinho, uma outra complementação é que no caso de Mestrado, principalmente, nos Estados Unidos a gente tem muito Mestrado profissionalizante, né, então muitas pessoas no Brasil, elas acham que Mestrado e Doutorado serve só pra dar aula. Não, Mestrado e Doutorado serve pra você ampliar o seu conhecimento e melhorar a sua empresa, melhorar o mercado, melhorar a sua comunidade. Então, nos Estados Unidos, muitas pessoas fazem Mestrado e Doutorado para trabalhar fora da academia, fora das universidades. E no caso de Mestrado, nós temos muitos Mestrados profissionais, que são Mestrados de alto nível, mas eles não têm o foco de pesquisa acadêmica. Só essa complementação, Paulo. É ótimo que o tempo tá voando, a galera toda comentando. Fazer uma coisa rapidinho, às vezes que nem a AMBRA ainda não tá disponibilizando do F1, mas muitas pessoas que já vêm com o F1, eu, sem brincadeira, eu conheço dezenas de famílias que vêm com o F1, que já são formadas no Brasil e, na verdade, estão aqui no sponsor, estão usando o curso de inglês como sponsor de visto, dizendo, falando em português bem claro. Enquanto deixa, ou sua mulher, ou seu marido, o que seja, o que estiver fazendo em inglês, enquanto você tá à toa, não fica à toa, que principalmente você que já é graduado, ou que gostaria de se graduar, na AMBRA tem vários, e não é que eu tô falando porque os caras estão aqui, não. Já tem várias pessoas que estão aqui com a esposa, com o F1, o marido fazendo a pós-graduação dele, MBA, tudo esse negócio pela AMBRA. Então, já que você já tá aqui legal, você já tá com o F2 aqui, ou tanto faz o marido ou a esposa, o F2 pode, o F1 também, mas daí pra ele não ficar muito cheio de coisa pra fazer, você, o F2 pode aproveitar o tempo que tá aqui, não é caro, presta atenção, você já tá aqui. Você não sabe quanto tempo você vai dar pra esticar o teu aviso de estudante, vamos falar a real aqui. Você, com um curso, com um diploma dos Estados Unidos, independente se você fez em português ou não, no teu currículo, no teu diploma, não vai estar escrito, completou, tá escrito, completou o curso em português ou não? Não, estou falando, independente, você já tá aqui com visto o F2, tanto o homem ou a mulher, não importa quem, o F2, o jovem, quem estiver aqui, aproveita, aproveita, faz, é online, você faz no teu tempo, mesmo que não tem gente que tem que trabalhar com o F1, que não pode, mas você pode fazer no teu tempo, ou se você sabe que você vai vir, você já pode começar agora do Brasil mesmo, pra não ficar com cara de jabá, que os caras pediram pra eu falar isso, nada. A hora que a gente desligar aqui, manda um e-mail pra eles lá na escola, talvez não seja nem o Francisco, nem o Alfredo, talvez, que vai responder, mas manda um e-mail pra escola, olha no website, vê os cursos que eles têm, e aproveita tempo, tempo. O único investimento que vale a pena na vida é o investimento em você mesmo. Isso é fato, isso é o que a gente ensina aqui na minha casa, é o que ensina na igreja que eu vou, tá? Eu sou mórmon, pra quem não sabe, e eles ensinam, investe em você. Por isso que você vê que a maioria dos mórmons são tudo bem de vida, mas não é porque é mórmon, é porque a política, a cultura, a religião, ensina pra investir em você mesmo. Investe em você, investe em você, vale a pena. Última pergunta, me responde rapidão. Aqui, essa é porque é a pergunta mais perguntada, se vocês não souberem, não tem problema, mas como funciona a revalidação de diploma nos Estados Unidos da América? Vocês têm quatro minutos pra me responder, e pessoal, sei que vocês saem... Não se preocupem, eles estão voltando aqui o mês que vem, vamos falar sobre MBA, mês que vem eu já tô com um monte de coisa separando pra falar pra eles, se vocês tiverem dúvida, pode mandar um e-mail pra mim, coloca no assunto, coloca escola, escola, alguma coisa, mas nível superior, estamos falando de college, ou universidade, qual foi a tua dúvida. Vamos lá, Alfredo... Não, se o Alfredo falar vai ficar duas horas. Como funciona a revalidação de diploma aqui nos Estados Unidos? Quatro minutos. Tá, eu vou... Esse é um assunto que a gente pode até fazer um episódio só disso, tá? É, a gente tá pensando. Isso dá conversa. Vamos falar só mais ou menos por cima, porque o pessoal tá esperando, e aí depois a gente marca um dia pra falar só sobre isso. Tá, primeiro, gente, só faz sentido você revalidar um diploma se for alguma profissão regulada, tá? Então, se você precisar de uma licença. Então, vamos supor, você formou em medicina no Brasil e você quer ser médico aqui. Você vai precisar da autorização do board de medicina aqui pra você atuar como médico. Você formou em odonto, você precisa da sua autorização aqui, tá? Profissões reguladas. Se você se formou em administração no Brasil e você vem pra cá, você teoricamente não precisa disso, né? Você, obviamente que um diploma brasileiro não é tão bem visto aqui, né? Longe disso, não é bem visto em geral, assim como um diploma americano, mas, pô, você se formou, tá? Agora, a revalidação de diplomas pra essas áreas regulamentadas aqui nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, ela é controlada pelo board de cada profissão, tá? Então, vamos supor, você é médico no Brasil. Quer ser médico aqui? Você tem que entrar em contato com o board de medicina e ver quais são os critérios que eles têm em cada estado. O que é o board? É o conselho? É o conselho. É que normalmente chama board, tá? Mas tem alguns outros que se chamam diferente, mas normalmente chama board. Traduzindo pra realidade brasileira, seria o conselho de classe, tá? Então, o conselho de classe que regula aquela ocupação é quem vai controlar. Então, é diferente do Brasil, não é centralizado no governo, é descentralizado, né? Por exemplo, uma coisa que o Francisco falou de não é bem visto, né? Enfim, o diploma brasileiro é só você, brasileiro, imaginar você recebendo um currículo de uma pessoa com o diploma de Bolívia, com o diploma da Ucrânia, com o diploma de qualquer país. E agora você compara com o diploma dos Estados Unidos ou da Argentina, por exemplo, né? Então, quer dizer, é só pra... Porque o Francisco falou não é bem visto. Tem que ver da perspectiva do americano que tá te contratando. Ele não faz a menor ideia de como funciona o ensino superior no Brasil. Nós fazemos ideia de como funciona o ensino superior no Brasil. Agora, o conhecimento do americano sobre o ensino superior do Brasil é o mesmo conhecimento que nós brasileiros temos sobre o ensino superior em Angola, na Bolívia, no Paraguai, em qualquer outro país. Exato. Então, essa questão de revalidação, Paulo, depois a gente pode fazer, talvez falar específico sobre cada profissão, porque isso vai depender da profissão, tá? A gente pode falar só... Essa de revalidação dá um sobre cada profissão. Dá um sobre enfermagem, um sobre medicina, um sobre odontologia, um sobre... Engenheiro. Engenheiro precisa só se ele for assinar. Só que a diferença de engenheiro, a maioria dos engenheiros que trabalham com engenharia de software, com várias coisas, engenheiro civil normalmente vai precisar. Então, se você é engenheiro civil, ok, preciso. Se você é engenheiro de software ou outro engenheiro que você vai trabalhar numa grande empresa, você não vai precisar porque a área não é regulamentada. Mas, por exemplo, uma que precisa no Brasil e não precisa nos Estados Unidos só pra já dar uma dica é educação física, né? Então, educação física no Brasil você não pode nem ser da aula de futebol se você não tiver um diploma de educação física. Nos Estados Unidos você pode ser personal trainer, você pode ser professor de educação física, mesmo que você não tenha um diploma nos Estados Unidos. Então, o seu diploma brasileiro ele vai ser um diferencial. Deixa alguém queira te contratar, né? É, claro. Deixa alguém queira te contratar. Muito legal. Ó, isso aqui a gente tem assunto pra falar. Bom, principalmente se a gente se deixar o Alfredo falar. A gente tem assunto pra falar um ano inteiro sem parar aqui. Mas vamos fazer o seguinte. Como já deu o nosso tempo, primeiro eu quero agradecer os dois. Lembrando, pessoal, é a primeira vez que eles estão participando aqui. Estão aqui dedicando o tempo deles pra tirar a curiosidade de vocês. Se você, quando estiver à toa, dá uma olhadinha no website da Ambra. Tá na descrição. Obrigado, Cabelo, que fez a descrição. Fez aquela capinha, o Alfredo e o Francisco segurando a mão. o Cabelito. Vamos ver se a próxima capinha fica melhor do Cabelito também. Vamos falar, né? O cabelo zoou agora na plaquinha. Na plaquinha não, na capinha. Ah, é. Então vamos ver se vocês voltam no começo do mês que vem ou no meio do mês que vem. E vamos falar sobre MBA. Eu até separei só pro pessoal saber mais ou menos, rapidinho. Deixa eu... Porque eu tinha separado. Perfeito. Vamos falar sobre o MBA do Brasil e do MBA dos Estados Unidos. Qual que é a diferença e como funcionam os cursos, essas coisas. Perfeito. Paulo, eu queria agradecer, eu só queria mandar um alô pro aluno nosso do Market Digital, o Johnny Santos, que tá ali no comentário. Abração, Johnny. Você tem curso de Market Digital? Tem. A gente tem um diploma em Market Digital. É bem legal. Essa é a diferença do nosso tipo de instituição, Paulo. Os nossos cursos são voltados para atuação profissional específica. Então, o Market Digital é uma área nos Estados Unidos que tá demandando profissionais de forma absurda. Tá demandando tanto profissional que as empresas contratam e ensinam. O cara só precisa saber escrever. Basicamente é isso. Se você for uma pessoa minimamente sociável e souber escrever, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos a área de Marketing Digital tá contratando. E nós, observando essa dinâmica do mercado nos Estados Unidos, lançamos um curso de Marketing Digital. final, né? Mas o curso, eu sei que eu vou... Ok, acabou já. Ou não... O Francisco me responde. Porque se o Alfredo me responder, vai ficar mais anisório. Para o pessoal ter uma ideia, um curso hoje varia de quanto a quanto? Para a Nambra. De mensalidade, você está falando? É, só para o pessoal ter uma noção. Então, assim, se for nível de graduação, vai ser algo em torno de 270 dólares por mês, tá? Sendo que tem bolsa de estudo espacial para residente da Flórida. Então, quem mora na Flórida é um pouco mais barato, tá? Ficam uns por volta de 200 dólares. E curso de pós-graduação, vai depender do curso, vai variar aí de 350 a 500 dólares por mês. E residente da Flórida também tem bolsa, tá? Tem bolsa espacial um pouco mais barato. Muitíssimo obrigado. Essa é uma coisa que até eu vou olhar nesse negócio de Marketing Digital para falar a verdade. Muito legal que eu preciso. É uma coisa que está mudando tão rápido que você... É difícil você ficar atualizado. Por mais que você seja bom, sempre tem um... É sempre bom estar na frente, né? Aprendendo e estudando. Obrigadão para vocês dois. Vamos marcar para ver quando vocês voltam. Deixa eu ver que dia é hoje. Hoje é 19. Vamos ver mais ou menos lá para o dia 26. Ou 19. Ó, tem 19... O mês de março tem dia 19 e segunda também. Ó, interessante. 19, segunda, próximo... Tá bom? Não sei nem se podia falar que você está... Ótimo. É, se não dar também a gente muda. Mas se não mudar, próximo dia 19 de março está aqui o Francisco e o Alfredo. O cabelo vai fazer uma dessa vez. O Alfredo atrás. O Francisco... Tô brincando, galera. Obrigadão. Obrigado, Alfredo. Obrigado, Francisco. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Pessoal que está assistindo. Beijo, amo vocês. Deixa aquela curtida. Compartilha. Compartilha o vídeo que assim para de levar a informação errada ou as pessoas estão buscando no Google e não sabem onde encontrar. Aqui no canal Perguntas a gente conta com vocês. Amanhã tem vídeo. Fiquem com Deus e a gente vai se falando. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.